e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como morreu o apresentador jô soares morreu na madrugada do dia 5 de agosto de 2022 o apresentador jô soares josé eugênio soares nasceu em 1938 no rio de janeiro e apesar de ser amplamente conhecido mais como apresentador entrevistando vários famosos e celebridades jô soares antes foi ator e humorista ele esteve em diversos programas de comédia antigos como família trapo praça da alegria e viva o gordo jô soares estava aposentado em seus últimos anos de vida tendo feito seu último programa de entrevistas no ano de 2016 ele estava internado em um hospital desde o final de julho e a causa de sua morte não foi revelada até o momento ele morreu em são paulo e a notícia foi divulgada através das redes sociais apesar do tempo já passado ele ainda segue sendo lembrado e você o que acha comente aqui no canal deixe o like se ainda não for inscrito não se esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações para no canal para não perder nenhum novo vídeo e até a próxima